E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povas e hoje estamos no canal aqui do Crioulo, pra reagir Crioulo e Troquilas, sistema obtuso. Eu vou colocar o fonezinho aqui, essa é uma parceria inesperada, pelo menos pra mim, tá ligado? E faz tempo que eu não ouço o Crioulo pra falar a verdade, então vamos ouvir aqui, mano. A música tá em nono, nem alta e por que não, não é mesmo? Bora, se inscreva nesse canal, deixa o seu like, porque é tudo demais, a gente vai continuar crescendo aqui no YouTube. E se puder, passa no meu canal de cinema, link na descrição, lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop, eu te garanto que vocês vão gostar, beleza? 3, 2, 1, play! Esse ator é famoso, né? Esqueci o seu nome, né? Tava bem louco de empresa, Tava bem louco de coca Tava bem louco de lance Não aceitei a proposta Tava bem louco de tudo Sente a raiva e volta no mundo Na angústia da fama, cheirou sua casa Seu flow virou lenda, sistema obtuso Cinco pra cá, deslouco chapando Céu limite, o chão tá chamando É o disco do X que Dandan tá tocando Chapando o coco, o malandro Confuso, cafuso, não fuso, confuso Confude, confuso, de prada no pulso Vete impuro, ódio de uso e não pode Fico estrada da cena que domina o mundo O hype sorri, o doce derrete A massa sorri, mas cadê teu cheque? A massa que amassa A massa que paga pra quem se divete Ioflux, McFlurry, Fatal Furry Andy Murray, crime style Ice cover, lapidiza, diamond post A coca tá fácil, bitch É o boy que define Preto, preto, favelado Já forjaram crime Lancha de Noronha, vamos Me faz a espinge De grime na boca, pó Lalazim de 15 Dovinho da cena que rima pra porra Cuidado com o pole da puta pra pola Ah, que é isso? Não Michael Douglas Foxta da bala, cê make no plex É lamba no cash, no foco do flash Que brisa é essa se tamo sem cash Que cê tá fumando, meu filho não mexe Nos clipes de 9 onde nada acontece Menor se drogando por hype acontece Sem glork, sem lamp, sem porsche, sem cash Só tem da fit, tá dentro da pochete Fino, me inimigo, cê inimigo, é seu chest Pai já tem 40, é se cospir 30 só de ré Na fuga das moto, versus moto E giroflex, na gira de pirangueiro Que betinho se divete Vem a Gucci, vem a Prada Dolce, Gaban, Balanziaga Na 25, é piada Proposta boa, o pai abraça O sistema é black Longe dessas, long neck Pra atorar nos plomões E o tio criou, é fresh, fresh A coca tá fácil É o boy que define Preto, favelado Já forjaram um crime Lancha de Noronha Não faz a espinja De grime na boca Põe, lolózinho de 15 O hype sorri, o doce derrete A massa sorri, mas cadê teu cheque Caralho, muito foda, mano O hype sorri, o doce derrete A massa sorri, mas cadê teu cheque É maluco de cantos contra o, mano A massa, a massa, a massa, a massa que paga Pra quem se diverte E ele foi Tentar aprender Com esses jovens Alguma coisa Com amor Julio Andrade Maluco, o que foi esse clipe? Que não é um clipe, mano É um curta-metragem, meu querido Isso aqui, pós-produção absurda Cês tão maluco Cês tão de sacanagem de me sumir Tá ligado? Não, mano Que que é isso, cara? Que que aconteceu aqui? Que que foi isso? Cês tão de sacanagem Arário Mano, eu tô em choque Que que foi isso, véi? Olha isso, mano Ó, pós-crash e tudo, mano Cês tão ligado? Ah, não, não, não Que isso, que isso Que que tá acontecendo Vamos aqui pra descrição desse som Sistema Obtuso O Loco Records Diretor Denis Cisma Elenco Criolo Tropiquila Zegon E Laudes Julio de Andrade Julio Andrade, desculpa Carolina Amares Não é mesmo? Ele é o grileiro E ela é a dançarina Tá ligado? Mano, maravilhoso Aí tem um diretor de fotografia Edição Diretora de arte E aí eu vou botar pra vocês Todo mundo que participou aí Nossa, o bagulho é gigantesco A descrição, tá ligado? Agradecimento a todo mundo aí Que participou Então aqui, ó Tem também Voz do Criolo Produzido por Tropiquilas Direção musical do Daniel Ganjaman Olha que incrível Tá ligado? Gravado por Tropiquilas No Spy Studio Mixado e masterizado Por Luiz Café Mano Que loucura Capa, Pedro E no Wii Tá ligado? Direção geral Beatriz Birjuch A gente pronuncia Produção executiva do Kleber Correia Gravadora Gravadora O Loco Records Editoras O Loco Records O Loco Records E Autofonte BMG Rights Tá ligado? Aí tem aí Distribuição digital Direção criativa É muita gente Tá aparecendo tudo pra vocês Eu só queria dizer que Ave Maria Esse clipe Mano Que que foi isso? Eu não sei o que aconteceu Eu tô em choque Porque Que Porra Foi essa? Tá ligado? Tá ligado? Mano Do céu Se vê esses efeitos especiais Mano Assim Eu trabalho com Com audiovisual Galera Tá ligado? Ver efeitos visuais em clipes Tá se tornando cada vez mais comum No Brasil Lá fora os caras usam miliano No Brasil Tá ficando cada vez mais Porque é caro Simples assim Porque demanda um tempo Tá ligado? E isso torna caro A parada Basicamente falando E também porque os profissionais São São Seletos E várias outras coisas Sabe? Então assim É um bagulho caro E não é todo lugar que tem Quando tem é pouca coisa É um efeitinho Pai Nananã Show de bola Bacana Mas nesse nível Tem séries brasileiras E filme brasileiro Que não tem esse nível De Tá ligado? De De efeito especial De loucura De orçamento Às vezes Caralho Mas se não tem O que dizer É só absurdo Isso eu queria ter feito Nem que fosse o cara Que tirava o lixo No final da diária Que absurdo Que maneiro Demais Tá ligado? Vamos trocar umas ideias O que você achou Desse clipe Link do som Na descrição Se por acaso Você chegou aqui Primeiro Ao invés do som Mas mano Que absurdo Nossa Nossa senhora Que absurdo Eu tô em choque Em choque Me diz aí O que vocês acharam Do clipe O que vocês acharam Da minha reação Vamos trocar umas ideias Quais próximas músicas Eu devo trazer aqui no canal Eu tô Lendo ao que vocês estão escrevendo E só que assim Só se eu gravar 45 vídeos por dia Porque tá saindo música Pra caramba Então é difícil Tá ligado? Então se inscreva nesse canal Deu uma moral Compartilha esse vídeo Beijo na bunda Até a próxima Vocês são incríveis Até a próxima E me dá a compartilhar Para o que eu ganho a lixo Tchau 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 Tchau